Oi, tudo bom com você? Eu sou Marco Menelau, médico, pesquisador, sou cientista e estou aqui trazendo esse vídeo novo para você aqui no canal em que eu vou falar sobre sete razões pelas quais eu não como carne vermelha. Nem carne de boi, nem carne de porco, nem carne de cordeiro, nem carne de frango. Esses sete motivos eu vou falar daqui a pouco nesse vídeo que começa agora. É gente, é um assunto polêmico, eu sei que é polêmico, eu sei que é uma coisa que dá muito o que falar, dá muito o que discordar, dá muito o que concordar também, mas eu vou colocar as minhas opiniões. Eu não estou aqui querendo convencer você, não estou querendo que você mude a sua opinião, eu estou apenas dando a minha opinião. Se a minha opinião fizer sentido para você, tudo bem. E é isso que eu quero compartilhar com você aqui agora. Agora, eu sou médico e já fazem 27 anos exatos que eu não como carne. Eu deixei de comer carne em 1992 para ser mais exato, vai fazer agora 28 anos. Larguei a carne vermelha, larguei a carne do frango e hoje em dia eu como só peixe. E de lá para cá, graças a Deus, eu consegui manter essa minha decisão que eu tomei lá em 92. E eu tomei essa minha decisão baseado em estudos. Eu já estudava na época isso aí, não existe internet, não era tão fácil a gente encontrar o conhecimento. Através de livros, através da discussão com pessoas muito inteligentes que também liam, que também tinham conhecimento, eu cheguei à conclusão de que a carne não era interessante. E eu vou aqui listar, eu tenho muito mais motivos pelos quais eu não como carne, mas eu vou listar só sete para vocês. O primeiro deles, qual é? Eu não como carne por conta da questão dos animais. Aí é uma questão filosófica, espiritual e está dentro do conceito do veganismo. Eu não sou vegano, eu vou deixar bem claro aqui, eu não sou vegano, eu como peixe. Eu acho que o peixe não tem esse problema que a carne vermelha tem, porque o peixe tem uma alma coletiva, é diferente do boi, que ele é uma individualidade. Então é diferente, o boi sofre quando ele morre, sofre muito. Ele tem consciência, ele sente que vai morrer, ele sente medo na hora da morte. Então, eu não como carne por conta da questão do sofrimento animal. Eu sou contra matar o animal. Eu acho que nós não temos direitos, como espécie humana, de decidir a hora que o animal vai morrer. Eles não são propriedades nossas. Um dos mais graves erros que o ser humano comete é achar que os animais são propriedades dele. A gente não pode ser dono da vida. Nós não podemos ser donos dos animais. Isso é um erro grave que gera muito carma, viu? Então, isso é pesado. Então, eu não como carne, em primeiríssimo lugar, o primeiro motivo pelo qual eu não como carne é pelo respeito aos animais. Eu acho que é errado matar o animal para comer, principalmente um animal que não é um animal que faz parte da nossa cadeia alimentar. O ser humano não tem uma estrutura digestiva para consumir carne vermelha. E a carne vermelha termina sendo um problema muito grave, que gera vários problemas de saúde. Basta você colocar no Google aí, malefícios da carne vermelha, que vai sair uma tonelada de artigos aí, científicos, inclusive comprovando que a carne provoca vários problemas. Nós não temos dentição para comer carne. Nós não temos garra para matar o animal e comer. Na realidade, se nós fôssemos carnívoros, nós seríamos capazes de matar um boi com a nossa própria mão e comer a carne crua. Mas nós não fazemos isso, nós terceirizamos. Maliciosamente, a gente paga uma pessoa para ela fazer isso para a gente. E de uma forma cruel e sanguinária. Então, eu sou contra isso. Esse é o primeiro motivo pelo qual eu não como carne. Eu acho uma malvadeza, eu acho algo totalmente errado, eticamente errado, espiritualmente errado. Eu não tenho o direito de tirar a vida daquele animal para comer. Não tenho. Apenas para se fazer um prazer epicurista, né? A história de epicuro, né? Epicurista da mesa, do prato, do sabor. Não, eu não preciso disso. Eu tenho muita coisa deliciosa que não precisa ser carne na minha vida, tá? Então, eu opto. É uma questão de opção. É uma questão de opção. Eu opto pelo não sofrimento dos animais, pela não escravização dos animais. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual eu não como carne. O segundo motivo pelo qual eu não como carne é que a carne vermelha, ela é, desculpem a expressão, gente, ela é um cadáver em putrefação. Essa é a verdade, nua e crua. Você não fique pensando que a carne é carne. Carne vem do animal. A carne vem do boi. É o músculo do boi. Você sabia que a carne é o músculo do boi que você come? A maior parte da carne. Porque tem gente que come as vísceras também, né? Come o baço, o intestino do boi, faz aquele sarapaté, aquela coisa horrorosa, né? E, na maioria das vezes, come a carne do boi. O que se chama carne é o músculo do boi. É a musculatura dele. Então, você vai comer, certo? Um animal que foi morto e já no momento em que ele morre, bactérias começam a agir nele. Esse é o segundo motivo pelo qual eu não como carne vermelha. Porque a microbiota intestinal vai ficar horrorosa, repleta de bactérias nocivas à saúde, que produzem, inclusive, toxinas perigosas. Então, o segundo motivo pelo qual eu não como carne vermelha é que tem uma bactéria lá, ou bactérias lá, que vão começar a entrar em atividade quando você come a carne, e ela entra no teu intestino, e vão transformar a L-carnitina, que é uma substância que existe normalmente na carne, em temal. O nome do temal é meio esquisito. Então, gente, esse temal é uma substância tóxica que vai agredir a mucosa íntima das artérias. Como eu já falei aqui várias vezes no canal, você tem artéria que é um tubo, é a parte que reveste internamente esse tubo, é de células chamadas células endoteliais, que são muito importantes para a saúde do sistema cardiovascular. E esse temal agride essas células, danificando elas. Então, quando você come carne, você vai ter mais chance de ter doenças cardiovasculares, incluindo-se aí infartos e AVCs. O infarto e o AVC são doenças muito parecidas. Só muda a localização de onde ocorre a isquemia. Porque você vai ter uma obstrução da artéria por uma placa de gordura, uma placa de ateroma, que é chamada a aterosclerose, gente, não é arteriosclerose, é aterosclerose. E essa doença pode dar numa artéria do coração, com infarto do miocárdio, ou numa artéria do cérebro, com o AVC, com acidente vascular cerebral. Então, a carne propicia isso aí. Esse é o segundo motivo pelo qual eu não consumo carne. Já foi comprovado cientificamente isso aí que eu estou falando. Não estou falando aqui por invenção, não. Isso é científico, gente. Então, esse temal é produzido pelas bactérias da carne, que são chamadas de putrefinas e cadaverinas. O terceiro motivo pelo qual eu não como carne é que a proteína da carne, que é uma proteína muito grande, são as proteínas do músculo, para serem digeridas, olha, lhe dá um trabalho danado para o estômago da gente. O estômago tem que ser ácido para digerir proteína. E tem que ser muito mais ácido. E aí, o que acontece? Muitas vezes, a pessoa, a partir dos 40, 50 anos, não tem ácido suficiente para digerir essa proteína. O que vai acontecer? Ela vai ficar mal digerida. As proteínas não vão ser quebradas, as moléculas vão seguir inteiras para o intestino. Lá no intestino, vão ser absorvidas inteiras. Uma proteína não pode entrar inteira no teu sangue. Quando ela entra, provoca reações autoimunes, reações muito graves, que podem gerar doenças autoimunes. Então, esse é o terceiro motivo pelo qual eu não consumo carne. Você vai ter uma chance muito maior de ter doenças autoimunes consumindo carne. Se você tem tirodite de Hashimoto, lupus eritematoso, artrite reumatoide, autoimune, pissoríase autoimune, artrite pissoriática, que é a junção das duas, deve deixar de comer carne vermelha. Esse é um conselho. Você segue se quiser. Então, esse é o terceiro motivo pelo qual eu não consumo carne. As bactérias da carne transformam a L-carnitina em T-mal, que é uma toxina poderosíssima que facilita o surgimento de placas de ateroma. Ok? Agora vamos para o quarto motivo pelo qual eu não como carne. tem a ver com o mal de Parkinson. Isso aí foi comprovado cientificamente também por uma pesquisa, inclusive, aqui do Brasil. Gente, quando você consome carne, o que é que vai acontecer? Você vai ter uma quantidade de toxinas muito grande. Toxina é uma substância oxidante, que é o contrário de antioxidante. Veja bem, você consome carne, tem bactérias que são putrefinas e cadaverinas, que vão estar no seu intestino, fazendo residência lá. Essas bactérias vão fazer o quê? Vão produzir toxinas. Essas toxinas vão ser absorvidas no teu sangue, vão para o teu sangue, e vão ser elementos tóxicos que vão agredir os tecidos internos do corpo inteiro. E o corpo vai se defender produzindo antioxidantes, gastando a reserva que ele tem dos antioxidantes endógenos, como a glutationa, por exemplo. Ora, a gente sabe o quanto é importante a gente estar rico em antioxidantes. Então, quando você consome carne, você puxa a balança para a oxidação. Você começa a se oxidar todo por dentro, a envelhecer, a danificar os teus órgãos. E essas toxinas, elas vão desgastar a glutationa e para fabricar mais glutationa, você vai ter que ter um gasto de B2, a vitamina do complexo B chamada B2. Então, a B2 vai ser consumida. E com isso, o que vai acontecer? Você vai abrir as portas para o mal de Parkinson. Um dos motivos para você ter mal de Parkinson é deficiência grave de B2 e a carne faz isso aí. Já fizeram, inclusive, testes aqui no Brasil com essa pesquisa que foi feita em São Paulo, dando B2 em altas doses para o paciente que tem Parkinson e retirando totalmente a carne vermelha e eles melhoraram bastante, viu gente? Então, isso aí foi pesquisa feita aqui no Brasil. Agora, obviamente, por interesses comerciais, não se deu muito valor a essa pesquisa. Ok? Então, esse é o quarto motivo pelo qual eu não como carne. Agora, qual é o quinto motivo pelo qual eu não como carne? Porque a carne facilita o surgimento de câncer. A carne é um elemento cancerígeno, exatamente por conta dessas toxinas que eu falei aqui. São toxinas oxidantes que agridem, principalmente, as mitocôndrias das células. Nós sabemos, já, que o câncer não é uma doença genética. O câncer é uma doença metabólica, provocada por alterações nas mitocôndrias que ficam totalmente deformadas e a célula passa para de respirar e se transforma em uma célula cancerígena. Na realidade, quem agride essas mitocôndrias destruindo as mitocôndrias das células e fazendo com que elas se tornem cancerígenas são as toxinas. Isso ao longo de muito tempo, ao longo de muitas décadas até. Então, todo dia comendo carne, todo dia inserindo toxina dentro da corrente sanguínea, chega um dia em que a casa cai. Então, esse é o quinto motivo pelo qual eu não consumo carne. Ela favorece o câncer. Foi, inclusive, uma ata do Congresso de Ohio de 1998. Eu soube desse Congresso em 2000. Eu já era médico, tinha dois anos de formado. Esse Congresso ocorreu nos Estados Unidos, no estado de Ohio, em que foi um Congresso de Oncologia, em que os oncologistas chegaram à conclusão de que a carne provocava câncer. E o pior é que a recomendação foi diminuir a quantidade. É lógico que eles não vão dizer para tirar, né? Então, esse é o quinto motivo. O sexto motivo pelo qual eu não consumo carne é que foi feito um estudo na Finlândia com 2.600 homens, uma idade entre 45 e 65 anos. E esses homens foram acompanhados por muitos anos. 20 anos. Tá? Gente, muito tempo, né? Não é uma pesquisazinha qualquer, não. homens entre 45 e 65 anos. Não foram poucos homens. Um, dois, três. Foram 2.600 homens. E aqueles homens que consumiam carne, muita carne, tiveram 23% mais chance de risco de morte. Eles morreram muito mais do que aqueles que não consumiam carne. Viu? Pesquisa da Finlândia. Ok? Então, esse é o sexto motivo. E por fim, para terminar esse vídeo com chave de ouro, o sétimo motivo pelo qual eu não consumo carne é que a carne, quando é preparada na cozinha, ela vai ser frita, ela vai ser assada, ela vai passar pelo processo lá do churrasco, na brasa. E nesse processo aí são formadas toxinas chamadas AGEs, que são os compostos de glicação avançada. Essa sigla AGE é do inglês. Advanced Glicose, não sei das quantas. Não vem aqui ao caso. Mas em português é compostos de glicação avançada. Posso dizer que em português é CGAs. Então esses CGAs, esses compostos são tóxicos e são produzidos na hora que a carne é frita, na hora que a carne é assada, e eles são cancerígenos, são oxidantes, vão aumentar a balança da oxidação para o lado da oxidação. Vai ficar bem destruído por dentro, inflamado por dentro. Então a carne é um alimento inflamatório que adoece você, que retira o teu tempo de vida e que além disso tudo prejudica os animais. Então são esses sete motivos pelos quais eu não consumo carne. Tem muito mais motivos. Acho que dá para chegar até a cem, mas esses sete para mim já são suficientes. Então, dá câncer, favorece infartos e AVCs, prejudica os animais, é uma maldade tremenda com os bichinhos. um dia desse eu estava vindo, quando eu trabalhava no interior, eu estava vindo com minha esposa no carro e eu observei duas vacas que estavam indo para o abate. Gente, a cara de tristeza delas, elas sabem, elas têm consciência. Eles são animais sencientes e conscientes. Eles têm individualidade. Eles são quase humanos. Então, eles sabem que vão morrer, eles choram, eles se desesperam na hora da morte. Então, eu acho isso uma maldade. Então, eu sou contra isso aí. Só por esse motivo eu não comeria. Mas, além dele, tem outros motivos. Então, por isso, eu estou aqui compartilhando com vocês esses sete motivos pelos quais eu não como carne. Tá bom? Então, gente, era essa a mensagem que eu tinha para vocês hoje. É um vídeo pesado, é um vídeo polêmico. Eu sei que vai aparecer um bocado de comentário aí até me xingando, mas eu não me preocupo não. Eu só compartilhei minha ideia. Eu não quero convencer ninguém. Eu apenas coloquei a minha opinião. Se ela fizer sentido para você, tudo bem. Não tem problema nenhum. Ótimo! Se fizer sentido para você, maravilhoso! Se não fizer sentido para você, eu respeito a sua opinião e a gente continua em frente, concordando em todas as outras coisas que a gente concorda. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo e concorda com ele, compartilha ele com os teus amigos do WhatsApp, tá? E também dá o teu joinha, que eu acho que vale um joinha. Tá bom? Um grande abraço para você. Então, me siga no Instagram, tá? Que vai estar aí. Gente, é isso aí. Deus abençoe vocês todos. Eu apenas compartilhei a minha opinião. Que Deus abençoe todos nós. Até o próximo vídeo.